Se você está procurando um fone sem fio com um bom microfone, esse vídeo é pra você. Nós vamos comparar aqui 26 modelos de fones sem fios, dos mais baratos até o mais caro, e falar pra você qual deles tem o melhor microfone. Bora lá? E aí, entranados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo, hoje com um super comparativo de microfone dos fones totalmente sem fios. Esse vídeo aqui faz parte do nosso super comparativo de fones totalmente sem fios, sendo a primeira parte justamente uma das mais importantes, que é o microfone. Então, se você está procurando um bom fone de ouvido pra fazer reuniões, conferências, dar aula, que muita gente já me perguntou, isso daqui vai te ajudar demais. Se você curtir, deixa o gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e assim que sair o vídeo comparando todos os outros pontos do fone de ouvido, eu vou deixar aqui na descrição também e aqui no card pra você conferir. Agora, bora testar todos eles, beleza? E esse aqui é o áudio captado com os microfones do QCY-T17, o fone mais barato da nossa lista. Me diz aí se o som dele te agradou. E esse daqui é o som captado com os microfones do fone TRN-AM1. Lembrando aqui, rapaziada, que nós estamos do lado de uma rua bem movimentada, e isso conta bastante, né? Me diz se ele captou bem a minha voz. Esse aqui é o som captado pelo Lenovo Fink Plus LP12. Isso mesmo, fone da Lenovo, barateza aí. Esse daqui é o som captado pelos microfones do Halo GT7. Tem uma boa captação de som? E agora vamos ao teste aqui do QCY-T16. Me diz aí como que ele tá. Essa daqui é a captação feita com os microfones do SOMIC ING-NX503SP. Eita, nome gigante, espero que o microfone seja bom. Agora vamos ao teste do Redmi Buds 3 Youth Edition, a versão intra-auricular do Redmi Buds 3. O microfone é bom? Essa daqui é a captação feita com os microfones do Blitzwolf FP-E1, o fone Earbuds. Agora vamos ao teste do microfone do OnFing Airfree. Me diz aí como que ele captou o som. Essa daqui é a captação feita com os microfones do True Smart Battle. Me diz aí, tem boa captação de som? É um Earbuds. E vamos aqui para o teste de captação dos microfones do Aerox UM11. Me diz aí se ele tem um bom microfone. Esse daqui é o teste de microfone do Blitzwolf 515, um fone de ouvido que tem três drivers e promete um som da hora. Mas e o microfone, é bom? Agora é hora de testar aqui os microfones do Nokia E3100, que é bem colorido, bem bonito. Mas e os microfones? Dão conta do recado? Vamos agora ao teste de um dos queridinhos de vocês, o Trania T20. Os microfones dele são bons? Chegou a hora de testar aqui os microfones do Redmi Buds 3, a versão Earbuds, aquela sem borrachinha. Esse daqui é o teste de microfone do Blitzwolf 513, com moto barulhenta passando ao fundo. Me diz aí se ele captou bem a minha voz. Vamos agora ao teste de microfone do KZ-Z3. Fone que tem um ótimo encaixe na orelha, visual atraente. E os microfones? Vai me dizendo aí nos comentários o que você está achando desses fones de ouvido com microfones bons ou ruins. Essa daqui é a captação feita pelo Edifier TWS-330NB. Me diz aí se é bom ou ruim. Bora aqui para o teste de microfone do TCL Movie Audio S200. Ele tem uma boa captação nos microfones? E essa daqui é a captação feita com os microfones do BGVP-Q2S. Me diz aí se ele tem uma boa captação nos microfones. E essa daqui é a captação feita com os microfones do KZ-VX10. É boa ou ruim? Chegou a hora de testar os microfones do Onimor Piston Buds Pro, o lançamento mais recente da marca. Me diz aí se ele tem um bom microfone. Mais um fone da Onimor aqui no nosso comparativo, dessa vez é o Onimor Color Buds 2. Me diz aí se ele tem um microfone melhor ou pior que o irmão dele. Esse daqui é o teste de microfone do Shaodoo do Smart Buds Pro. O fone que tem até a tradução simultânea na hora de você utilizar ele. A gente vai mostrar isso mais no outro comparativo. Ele tem uma boa captação nos microfones? Hora de testar aqui os microfones do PiaCock Flight, que é um fone que está lá no Quick Starter, que você compra ele através de um financiamento coletivo. Me diz aí, os microfones dele é bom ou não é? Essa daqui é a captação do LG Tony Free FP8, o fone mais top da nossa lista. Também é o mais caro. Me diz aí se ele tem uma captação decente ou não. Bom, rapaziada, agora que você viu aí o teste de todos esses fones de ouvido, me diz aí nos comentários qual deles você achou que tem o melhor microfone, que tem uma captação mais decente. Nós separamos alguns aqui, tá? Para falar para vocês, aquele que nós mais recomendamos, baseado no que nós ouvimos, obviamente. E a primeira recomendação aqui é justamente a mais barata, né? Claro que nós vamos separar por faixa de preço, mas o QCY T17 foi o que teve uma das melhores captações, e mesmo ele sendo um dos mais baratos, surpreendeu demais. Um outro fone que aí já sobe um pouco a faixa de valor, que teve uma captação muito boa, foi o Trania T20. Ele parece ter uma captação excelente, na minha opinião, né? Dá para usar aí em qualquer situação. Mas se você quer um fone ainda mais completo, com um bom microfone, com vários outros recursos, o que apresentou a melhor captação de áudio aqui, na nossa opinião, foi o Shao Do, do Smart Buds Pro, que é o fone que faz a tradução simultânea de mais de 40 idiomas. Inclusive, tem vídeo dele aqui no canal para você conferir. Cara, está excelente a captação dele, mesmo ele sendo um fone mais caro, ele entrega muitos recursos, né? Além de ser completo em som, ele tem um bom microfone, tem várias outras coisas que justificam o preço, pelo menos na nossa opinião. Mas, esse vídeo aqui é para falar sobre os microfones dele. Se você quer saber sobre todos os outros detalhes desses fones de ouvido, veja o nosso comparativo completo, que vai sair em breve, né? Logo após esse teste de microfone aqui, beleza? Então, se você curtiu, deixa o gostei, se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!